Fonte de alimentação de coméia, são essas fontes aqui ó, muito interessantes essas fontes, são as melhores fontes que existem hoje no mercado Beleza pessoal? Só que poucas pessoas sabem disso, segue aí, segue no vídeo aí que a gente vai falar um pouquinho sobre fontes de alimentação Valeu galera! Então pessoal, olha só, isso aqui é uma fonte, fonte de alimentação, beleza? Diferente de uma fonte comum, isso aqui é uma fonte comum, aqui você liga na energia, a energia vem pela fonte e aqui você liga no aparelho Isso aqui é uma fonte de 12, 3 amperes, 12 volts e 3 amperes Diferença que tem da fonte de coméia, é porque a fonte de coméia, ela vem com esses parafusinhos aqui ó Que você vai ligar fase, neutro, terra, você vai fazer a ligação aqui Então geralmente você prefere comprar aquela fonte lá fechada, beleza pessoal? Mas eu vou falar uma coisa para vocês, essa fonte aqui coméia, ela dura muito mais do que aquela outra fonte lá Na verdade eu vou falar uma coisa aqui, bem a grosso modo para vocês entenderem, que a fonte foi feita para queimar Geralmente uma fonte queima para não queimar o seu aparelho Ela é bivolt, as fontes hoje são bivolt, ela pode ser ligada na energia 110 a 220 Mas geralmente ela foi feita para queimar, nossa energia hoje oscila demais Você contrata 110, chega 100, 200, 115, 90, então fica na sua oscilação de energia A fonte fica aguentando essas porradas, chega um ponto que a fonte não aguenta, ela queima Porque fica essa oscilação de energia muito tempo e depois de um certo tempo ela queima Então por que essas fontes aqui são mais duráveis que a fonte fechada, igual aquela outra fonte que eu te mostrei Essa fonte aqui, essa fonte aqui fechada Geralmente essas fontes fechadas você não pode consertar, elas não tem conserto Porque elas são lacradas e você já abre ela quebrando Então eles já fazem de uma forma que não tem conserto, essas fontes É muito difícil, muito raro, é uma pessoa muito curiosa, um eletrônico muito curioso para abrir devagarzinho, sem estragar E tentar consertar ela, mas é muito raro acontecer Geralmente você não conserta essas fontes aqui fechadas, beleza? Então as fontes com colmeia, você pode abrir as fontes com colmeia Porque elas tem uns parafusinhos aqui, igual esse aqui Você abre ela, você abre, é só um parafusinho E o cara da eletrônica pode consertar Porque ele tem aqui dentro relês, transistos, capacitores Ele pode pegar uma chave de teste, que é essa chave aqui É uma peça dessa, chama-se multímetro Aí ele vai testar essas pecinhas aqui dentro Vai ver qual está queimada e vai trocar Muito simples, beleza? Se a plaquinha aqui dentro tiver com problema Ele pode refazer também o caminho Ele pode trocar a plaquinha só Então a fonte hoje de colmeia é uma fonte recomendável Para qualquer tipo de produto que você quiser Geralmente as pessoas usam muito essa fonte de colmeia Para ligar alarme, para ligar cerca elétrica Para ligar câmaras de monitoramento Porque você, por exemplo, não vai ligar uma fonte dessa Uma televisão, é muito raro alguém que faça isso Uma fonte dessa para um rádio qualquer Para um aparelho qualquer dentro de casa Então é muito difícil, você vai comprar aquela outra fonte ali Mas essas fontes, ela não esquenta, ela é aberta Está vendo que ela é toda aberta, ela é refrigerada Então entra, o ar que entra aqui Não deixa, faz a peça não esquentar tanto E ela torna-se muito mais durável 3, 4, 5 vezes mais durável do que a fonte blindada Entendeu? Outro detalhe importante que você tem que prestar atenção Quando um aparelho seu que tem fonte queimar Você tem que ver a voltagem e a amperagem do aparelho Eu volto a dizer isso Se você pegar uma fonte de 12 volts Ligar num aparelho de 5 volts, você vai queimar o aparelho Tem muita gente fazendo isso em casa hoje Queimando o aparelho Chegou uma senhora essa semana aqui na loja Com o TV Box queimado Porque o TV Box tem uma fonte de 5 volts, 2 amperes E aí ela pegou uma fonte lá de 9 volts 3 amperes e ligou no TV Box Queimou o TV Box Depois de 2 minutos ele funcionando, ele queimou Ele começou a esquentar e derreter o tudo dele Por quê? Porque a fonte de energia, 9 volts É muito mais forte de 5 volts Estava jogando muita energia no TV Box Ele não aguentou, derreteu e queimou Então você não pode sair testando qualquer fonte da sua casa Num aparelho que queimou uma fonte Você tem que pegar essa fonte que queimou E ir numa loja e saber qual fonte você vai comprar Essas são as dicas de fonte de alimentação Beleza? Existe fonte hoje Ó, essa aqui por exemplo é 12 volts, 5 amperes Aqui ó Olha só os tamanhos de fontes Pra vocês terem ideia do que eu tô falando Ó, olha essa fonte Essa fonte tem 12 volts, 20 amperes Também é uma fonte muito melhor, refrigerada Mas elas são ligadas por os fios aqui É você que tem que fazer a ligação Você precisa que tem que fazer a ligação Não tenta fazer a ligação por curiosidade São fontes que você tem que saber o que tá fazendo Então você queima sua fonte que pode derreter Pode até pegar fogo Beleza? Então olha só galera Essa é a dica de hoje Fonte de alimentação Se você puder dar preferência às fontes de colmeia É o que eu indico pra você Beleza? Se vocês não puderem Compre a fonte comum então Compre a marca legal Porque a fonte é uma coisa que queima fácil Porque ela aguenta muita porrada de energia E se o aparelho for um aparelho comum Tipo uma televisão TV box Receptores digitais e outros Liga num filtro de linha Porque por causa dessas oscilações de energia Em vez de queimar a sua fonte Que é um fusível do filtro de linha Que é dois reais Não é uma fonte de quarenta, oitenta Tem fonte dessa aqui hoje Que custa cento e quarenta reais Dependendo da fonte Entendeu? Uma fonte de TV box De notebook por exemplo Custa cem reais no mínimo É uma fonte universal Beleza pessoal? E vê também A sua fonte Quando você for comprar Se você não acha uma fonte Com a sua voltagem A amperagem universal Que é uma fonte que você pode usar Pra vários aparelhos Pra não um só Quando você for usar aparelhos Você só muda no botãozinho Na chavinha ali Se é pra 12 volts 14 volts 16 volts Claro Tem que tomar muito cuidado Pra não esquecer Numa voltagem maior Você pega um papelzinho E escreve assim 12 volts 5 volts No TV box No notebook você bota 19 volts Que é a voltagem do notebook Por aí vai Aí quando você for usar a fonte No notebook Você bota pra 19 volts Quando você for usar no TV box Você bota pra 5 volts Então você não pode esquecer disso Então você queima o seu aparelho Então essa é a dica de hoje Sobre fonte de alimentação Prefere as fontes de colmeia Que elas são refrigeradas E duram muito mais Do que as outras fontes comuns Quando queima Por ela se tratar de estar Vedada Ela blindada praticamente Ela queima Você joga ela fora Já as de colmeia não É uma fonte que pode ser recuperadas Pode ser trocada aqui As pecinhas Até você recuperar a sua fonte E usar ela pra mais um ano Dois anos As fontes dessa aqui Dura 5 anos No mínimo Às vezes nem queima nunca Beleza pessoal Essa é a dica de hoje Sobre fonte de alimentação Colmeia E fonte de alimentação comum Durabilidade Tempo Modo de usar Voltagem Emperagem Alguma coisa que eu falei aqui hoje Sobre fonte De alimentação Curiosidade Quem gostou do vídeo Compartilha Quem gostou do vídeo Deixa seu like Compartilha com uma pessoa Que tem curiosidade Meus vídeos são simples E objetivos E quem gostar da gente Se inscreve no canal Pra continuar recebendo Nossos vídeos Nossos conteúdos Que a gente faz Com muito carinho Toda semana pra vocês Forte abraço Lembre de uma coisa Eu tô crescendo A gente tá crescendo aqui Porque a gente é uma família Então a família Não depende do outro Beleza? Eu agradeço a vocês aí Por tá fazendo a gente crescer Por tá ajudando a gente a crescer Eu agradeço a Deus Pela vida de cada um E falo mesmo de coração Eu sempre lembro De cada um de vocês Meus seguidores Nas minhas orações Peça a Deus Pra abençoar a vida De cada um Forte abraço Fica com Deus Um beijo no coração Tchau, tchau pessoal Valeu